Incrível no ar, literalmente. Tempestades severas estão cada vez mais frequentes nas nossas vidas. Nós vamos até os Estados Unidos conhecer pessoas que dedicam a sua vida a perseguir, identificar e interceptar tempestades severas. Os verdadeiros caçadores de tornados. Neste planeta incrível, vamos viver uma aventura cheia de adrenalina. Nossa aventura começa no estado de Oklahoma, mais precisamente na cidade de Waquita, a mesma cidade onde se passam os eventos do filme clássico de tempestades, Twister. É preciso ter várias condições para a formação de um tornado. Então a gente precisa primeiro ter uma nuvem que se chama mesociclone, que é uma nuvem grande em rotação que começa a girar. E se tiver as condições ideais, ele gera um tornado e esse tornado pode ter um potencial destrutivo de várias intensidades. Então ele ocorre desde a intensidade 1, que é a mais fraca, até 5, que é a mais destrutiva de todas. E ao se posicionar na frente dessas nuvens, as supercélulas, a gente consegue identificar realmente a nuvem em rotação. De duas camadas de ar, uma camada de ar quente e uma camada de ar frio, que se chocam e faz com que as nuvens começam a girar. Eu sou extremamente fascinado por essas tempestades, porque são cenas belíssimas da nossa atmosfera e algo que dificilmente se repete. Não é preciso ter medo, é preciso conhecer, entender, para que esse medo se transforme em respeito e admiração. E quando essa nuvem que começa a girar toca o solo, ela forma um tornado. O tornado é o fenômeno atmosférico mais destrutivo de todos. Tudo começa avaliando a previsão de tempo e identificando onde podem ocorrer eventos severos. Para isso, a gente estava com verdadeiros especialistas, pessoas que estudam diariamente as tempestades e usam equipamento de alta tecnologia. Eles dependem dos radares Doppler, que estão distribuídos em várias cidades nos Estados Unidos e com isso eles conseguem identificar o que acontece em tempo real com essas tempestades. Sempre que há uma possibilidade de uma tempestade, nós dirigimos para lá. São muitos quilômetros, muito tempo que a gente passa perseguindo uma oportunidade que nem sempre acontece. Mas todas elas geram muita chuva. Então a gente fica debaixo de muita água, boa parte do tempo. E algumas delas chegam a produzir granizo, uns bem grandes. Aqui a gente tem pedras de diversos tamanhos. Em lugares como Oklahoma, nós chegamos a encontrar pedras do tamanho de uma bola de tênis. É muito grande e muito perigoso também. Nuvens que produzem granizo podem produzir tornados. Foram dias em busca de tempestades. A gente dirigiu mais de 7 mil quilômetros em uma caçada, buscando diversas tempestades. São tornados mais fracos, considerado F1, que é a primeira escala de forças de tornados. Mas são tornados muito fotogênicos, muito bonitos de se ver à distância. Até que a gente recebeu uma notificação de que havia uma possibilidade de tempo muito severo numa cidade do estado do Texas. E aí a gente dirigiu por 6 horas até chegar nesse lugar. Quando a gente chegou, estava tudo muito estranho, muito escuro, tempo muito severo e algo estava prestes a acontecer. A gente não sabia o que ainda, mas a gente sabia que podia ser algo muito grave. E não deu outro. Alguns minutos depois que a gente chegou, a gente viu a formação de um Tornado F4. Isso é isso, Deus do céu. Cuidado. Isso é um Tornado, meu amigo. O Tornado, ele ocorre de forma muito rápida. Previsão certeira, geralmente se dá com até 15 minutos de antecedência, o que é muito pouco para soar o alarme e alertar toda a população. E a gente que está ali seguindo, procurando um Tornado, a gente precisa estar no lugar certo e em um lugar seguro. Porque se ele ocorre bem acima de onde estamos, a gente corre risco de vida. Imagina só, esse Tornado tinha cerca de um quilômetro de diâmetro, com muita potência, vindo na nossa direção. A gente pôde identificar algumas coisas voando. A gente só vê aquela coisa vindo na nossa direção. No último minuto, a gente entrou no carro e saiu. E foi só olhar para trás e ver aquele Tornado passando, aquela quantidade de nuvem e vento. Não deu para entender o que estava acontecendo, até a gente voltar ao lugar onde a gente estava antes do Tornado passar, para ver todo o rastro de destruição que um Tornado como esse deixa quando passa. É impressionante ver o poder de destruição desses Tornados. É realmente muito impressionante. É como se fosse, imagine uma serra girando e passando aí por cima da cidade. Um Tornado aí de 30 metros de diâmetro vai causar um estrago de 30 metros por onde ele passa. Como realmente se pegar uma serra gigante e passar por cima de uma cidade. Mas por sorte, boa parte da área onde ele ocorre são campos. Então, muitas vezes a gente tem esse Tornado ocorrendo e não causando nenhum dano. O problema é realmente quando ele atinge uma área urbana, uma cidade ou uma vila. De uma hora para a outra vira noite. Só que à noite a gente não consegue ver nada. A gente só identifica a tempestade pelos raios. Os raios também são objetivos dos caçadores de tornados. Eles adoram registrar as tempestades de raio, porque elas também são muito perigosas. Só que quando a gente não consegue ver nada, a gente não sabe onde ela está ocorrendo. Se a gente está debaixo de chuva, com raios, isso pode ser muito perigoso. Então, durante a noite a gente precisou se afastar ainda mais dessa chuva, correndo o risco de receber um raio na cabeça. A partir do momento que essa chuva passou, a gente pôde ver que ocorreu um outro Tornado, que a gente não conseguiu ver de onde veio, porque estava tudo escuro. A gente consegue identificar apenas através do aplicativo, mas a gente viu o rastro de destruição que esse outro Tornado da noite deixou. E foi muito triste. O Tornado destruiu essa loja de automóveis. Para todos os pedaços. Nossa, tem carro virado ali. Basicamente, perderam tudo, tudo que estava ali. É impressionante ver esse poder de destruição. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Medo. E é impressionante ver esse rastro de destruição. É muito triste também quando um Tornado como esse atinge uma cidade. Nesse caso, nesse dia, seis pessoas morreram por causa desse Tornado. Muita gente perdeu suas casas. A gente ali, vendo onde ele passa, dá para ver exatamente como é o poder de destruição. E é muito concentrado. Onde ocorre o Tornado, tudo desaparece. Mas 10 metros do lado, a gente não vê destruição nenhuma. É realmente uma experiência muito forte. Ela foi muito marcante na minha vida. Nos faz sentir pequenos perante a natureza. O que nós realmente somos. Nós somos muito pequenos frente a todo esse poder da natureza. Foi grande a destruição. Foi na região nordeste da China. As flores registraram um tornado. Milhares de pessoas continuam sem energia elétrica. Novos tornados são aguardados nesse final de semana. Primeiro tornado em Cascavel. Tornado atingiu o Rio Grande do Sul. A gente já está num ponto muito crítico. Onde a gente tem aumento de temperaturas. Mais tempestades. Mais fenômenos severos com frequência. E a gente precisa dar um jeito de lidar com isso. E a melhor maneira é respeitando a natureza. E encontrando uma maneira de vida mais sustentável nos próximos anos. A gente tem aí pouco tempo. Vamos dizer que os próximos 10 anos são mais importantes que os próximos 10 mil anos. Se a gente não mudar a forma como a gente lida com a natureza, as coisas vão piorar ainda mais. E isso aí é só um exemplo do que a natureza é capaz de fazer. Claro que quem está aqui para falar com a gente sobre essa incrível aventura Atrás dos Tornados, Cristian Dimitris. Para começar, eu fico imaginando que, claro, a gente vê a consequência. E como é triste, o Brasil vive, está vivendo ainda, isso agora. Mas essas pessoas que seguem Tornados, não vão pela beleza. É bonito, imagino, como fenômeno da natureza. Mas também querem entender um pouco o que é aquilo. Não são apenas curiosos, né? Eles são especialistas. Primeiro são entusiastas, assim, realmente é uma paixão por tempestades. Eu tenho essa paixão. Não posso ver uma chuva, uma nuvem se formando, que eu paro para olhar, que eu acho bonito. Mas ao mesmo tempo é algo que pode ser devastador. Essas pessoas são as pessoas que mais entendem sobre tempestades do mundo. Então elas fornecem muita informação sobre essas tempestades. E isso ajuda a prevenir, a se cuidar perante um evento como esse. Então eles fornecem muita informação para toda a comunidade meteorológica que trabalha com isso. Agora, Dimitris, qual é a diferença, por exemplo, do Tornado para o Furacão? Os dois têm um poder de destruição muito grande, né? Por onde eles passam. Agora, pelo que eu percebi, o Tornado é mais perigoso que o Furacão? É mais destruidor do que o Furacão? É, ele é mais perigoso porque ele é mais intenso. Então vamos pegar um Furacão e colocar, condensar ele no máximo num raio aí de um quilômetro, naquele F4, um F5. Então todo aquele poder de destruição do Furacão fica muito concentrado e aí ele tem um poder de destruição maior. O Furacão, ele é um evento muito maior, com previsão que ocorre sempre no oceano e ele vem caminhando em direção ao continente. Às vezes nem chega no continente, acaba ali mesmo no oceano. Então você consegue prever até com o tempo, você vê pelo radar. Sim, a gente consegue ver. Tem um Furacão ali, ele está ocorrendo. Ah, tá, ele vai atingir tal ilha ou tal continente em tal dia, ele pode mudar, é lógico. Você consegue até ter a previsão do dia, né, assim, mais ou menos. Quando ele vai chegar, quando ele vai atingir. Exato, então todo mundo se prepara. O Furacão, não, o Furacão ele forma no dia. Tornado. O tornado, o tornado ele forma no dia e você tem 15 minutos, geralmente são 15 minutos para ter certeza, ó. Vai ter um tornado aqui. É, essa arte está mostrando aqui, a gente está vendo aqui, está mostrando bem a formação dele aqui. Agora, você tentou disfarçar, Mati, olha que você estava com muito medo ali. E estava mesmo. É, um pouco o medo é daquilo que a gente não conhece, né, como foi uma das primeiras experiências que eu tive com o tornado. Então, você fica com respeito diante daquilo. Respeito, sobretudo. Respeito e o medo é aquilo que nos protege, né. Aqui a gente tem mais ou menos a formação do tornado, que são duas correntes de ar. A corrente de ar fria que desce e a corrente de ar quente que sobe dentro dele, numa nuvem que começa a girar. Agora, fala. Não, quer completar? Quer falar sobre, por que é sempre na primavera? Por exemplo, não é o verão que é a época mais quente. Porque geralmente... Por que é a nossa primavera agora? É, ela ocorre quando você tem diferenças de massas de temperatura. Então, quando frentes se chocam. Então, o que a gente tem na primavera, nas meias estações? Uma massa de ar fria aqui nessa região e uma massa de ar quente, aí vem a massa de ar fria e se choca. No verão, fica tudo muito mais estável e são chuvas, assim, locais. Você não tem essa massa chegando. A gente não tem muita frente fria no verão. Mas nessa época, você tem mais frentes frias que avançam e causam tempestria.